A OAB Mato Grosso comemora 86 anos de história e dentro desse calendário de celebrações, uma justa homenagem à carteira 001 da Ordem dos Advogados em Mato Grosso. A filha do homenageado veio trazer a carteira, essa carteira histórica, e recebeu aqui uma moção de aplauso. Eu estou falando do seu Jesus Lange Adrien. Nós conversamos com a família e também conversamos com o presidente da Ordem sobre essa homenagem, essa bela homenagem a essa personalidade que começou aqui na OAB de Mato Grosso. A senhora como filha, Dona Amélia, o que representa essa homenagem que a Ordem faz em memória do seu pai? Eu fico muito feliz porque ele será sempre lembrado para todas as gerações futuras, inclusive vários bisnetos e bisnetas que estão se formando. Ele foi um homem incansável na luta pelos direitos do cidadão aqui em Mato Grosso, né? Foi sim. Ele era criminalista, então gostava muito da profissão dele. Essa carteira ficou guardada durante quanto tempo com a família? O falecimento dele ficou guardado, eu acho, porque uns 20 anos. Aí eu passei para a minha filha e agora recuperei para entregar para a Ordem. Estou aqui com o Pedro Adrien Stéfano, bisneto do seu Jesus Lange Adrien. O que que pesou muito a escolha na profissão aí, o seu bisavô? É, pesou, né? Porque, querendo ou não, agora é praticamente uma dinastia da profissão e que já traz várias gerações de advogados até chegar até aqui. Então, tem bastante peso, sim, a escolha da profissão, né? Qual é o número da sua OB? 26.915. Olha, a responsa do seu bisavô foi a 001. Exatamente, isso que eu estou falando. É um grande peso para mim. Além de ser um grande orgulho e motivação, é também um peso, né? Comemora-se 86 anos da Ordem aqui dos Advogados Estacional Mato Grosso. A Ordem também presta uma justa homenagem ao primeiro da Ordem aqui, que teve a carteira assinada. Hoje, para a nossa satisfação, nós estamos recebendo na família do advogado Jesus Lange Adrien a carteira 001 da UAB Mato Grosso. A família doando esse patrimônio histórico, essa relíquia histórica para nós. E, obviamente, nós, celebrando aí esses 86 anos, também prestaremos uma homenagem póstumas ao doutor Jesus Lange Adrien e a carteira dele. Essa relíquia irá para o Museu da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, a carteira dele foi a 001. Estou vendo ali Silva Freire, entre outros aqui, que a gente poderia citar aqui. Quantos inscritos na Ordem tem em Mato Grosso hoje? Olha só, qual o tamanho deste patrimônio de Mato Grosso chamado UAB. Hoje nós recebemos a carteira 01 e entregamos hoje, no início da manhã, a carteira 27 mil. 27 mil e alguma coisa. Ou seja, já tem mais de 27 mil filhos a nossas instituições. Obrigado. 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 Obrigado.